Uma pesquisa sobre a preferência de leitores dos jornais A e B revelou que, dos 400 entrevistados, 190 leem o jornal A e 250 o jornal B. Sabendo que todos os entrevistados leem pelo menos um dos jornais, quantos leem os dois jornais? Essa questão é a questão 17 do concurso de Aprendiz de Marinheiro de 2016, onde diz que 400 pessoas foram entrevistadas sob a preferência de dois tipos de jornais. 190 falaram que leem o jornal A e 250 pessoas falaram que leem o jornal B. Sabendo também que todos leem pelo menos um dos jornais, isso quer dizer que das pessoas entrevistadas, desses 400, ninguém falou que não leia um desses dois jornais. Ele pede quantos leem os dois jornais. Essa é uma questão de conjunto. A gente tem duas maneiras de fazer, pelo diagrama de Venn ou pela propriedade de conjuntos. E diz, na propriedade de conjuntos, diz que o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção com B. É essa propriedade aí. A união, o total, é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos a interseção entre os dois conjuntos, que é o que ele quer. Eu tenho aqui o total, a união, que são 400, 400 pessoas, é igual ao número de elementos de A, 190, mais o número de elementos de B, 250, menos a interseção, que é quem lê os dois jornais ao mesmo tempo. Eu não sei quantos são, eu vou chamar de X. Resolvendo essa equação, 400 é igual a 190 mais 250, 440, menos X. Tudo que é letra eu vou passar para um lado, tudo que é número eu passo para o outro. Vou passar esse menos X para cá, vai ficar X, igual, 440, continuou do outro lado, esse 400 está positivo, passa para o outro lado negativo, 400. X igual, 440 menos 400, 40. Então, nossa resposta, quantos lêem os dois jornais? 40 pessoas. Podemos fazer também pelo diagrama de bem, vou mostrar para vocês aqui, quando você faz pelo diagrama, você escreve os dois conjuntos, conjunto A e B, 190 lêem o jornal A, você vai colocar aqui no conjunto do jornal A, 250 lêem o jornal B, vou colocar aqui, 250. Eu sei que o total de entrevistados são 400 pessoas. O que você vai fazer? Você quer encontrar quantos lêem os dois jornais, a interseção. Você soma todo mundo, depois diminui do total. Somando todo mundo aqui, 190 mais 250, menos o total, que é 400. 190 mais 250, 440 menos 400, igual a 40. Mesmo resultado que a gente encontrou aqui. Beleza? Fala, galera! Eu sou o professor Robson Lias. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, suas sugestões, suas críticas, seu pedido de aula, algum assunto que você queira que eu poste aqui para você. E não esqueça de se inscrever no canal. Clique aqui no botãozinho e se inscreva para você não deixar de perder todas as nossas aulas. Temos o Enem passo a passo, todas as questões voltadas para o Enem de 2017. Também temos questões de nível médio, questões de álgebra, geometria, aritmética. Temos truques matemáticos também. Estou ensinando vários truques de matemática para você fazer com o seu professor, seus colegas. Ah, e as aulas eu posto todas as terças e sextas-feiras. Todas as terças e sextas temos aulas novas para você. E além disso, clique aqui nessa aula aqui para você não deixar de perder. É uma aula muito interessante e você vai gostar. Um abraço do professor Robson Lias. Espero você na próxima aula. Um abraço do professor Robson Lias.